Tu não precisa estar onde o teu corpo está Viaja com teu pensamento E te libera do teu sofrimento A morte não existe, tu é espírito Tu é espírito, tu é feito de luz Como as estrelas, tu te conduz A morte não existe, tu é espírito Tu é espírito, tu é feito de luz Como as estrelas, tu te conduz Tu não precisa estar, tu não precisa estar Tu não precisa estar onde o teu corpo está Viaja com teu pensamento E te libera do teu sofrimento A morte não existe, tu é espírito Tu é espírito, tu é feito de luz Como as estrelas, tu te conduz A morte não existe, tu é espírito, tu é espírito A morte não existe, tu é espírito A morte não existe, tu é espírito A morte não existe, tu é espírito Tu não precisa estar, tu não precisa estar Onde o teu corpo está Viaja com o teu pensamento E te libera do teu sofrimento A morte não existe, tu é espírito Tu é espírito, tu é feito de luz Como as estrelas, tu te conduz A morte não existe, tu é espírito Tu é espírito, tu é feito de luz Como as estrelas, tu te conduz Como as estrelas, tu te conduz Tu não precisa estar, tu não precisa estar Tu não precisa estar, onde o teu corpo está Espírito é luz A morte não existe, tu é espírito 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 A morte não existe, tu é espírito